Eu tenho uma pergunta interessante aqui do Raul, Renato. Raul? O Raul mandou exatamente assim. O músculo, ele cresce durante o descanso, certo? Por que eu preciso treinar? Porque, senão você não se... Não, vamos gravar. Eu vou dar uma explicação simples. Ah, foi boa, vai. Pesquisa MPK e MPK. Foi na piada, foi na piada. Vou explicar pra você de forma bem simples. Teu corpo te quer sem músculo e gordo. Acabou. Por quê? Mas até eu quero ele sem músculo e gordo. Cara desgramado. Até eu quero ser gordo sem músculo, desgramado. Raul desgramadinho. Ai, ai. E por que ele quer isso? Porque ele não quer um local ou um sistema que gaste energia. E ele quer reserva de energia se por acaso você não vier a se alimentar. Herança genética dos nossos ancestrais. Pra você dizer pro seu corpo que essa massa muscular tem que se desenvolver, você tem que provar isso pra ele. Como é que você prova? Gerando um estímulo ao qual o mecanismo fisiológico diz pra ele. Isso precisa ser mais forte e maior para que eu resista a essa ação de força. Por isso que são os treinos que você faz força que constroem massa muscular. Somente com essa sinalização, o seu corpo é capaz de entender que você precisa de massa muscular. Por isso você precisa treinar. Segundo ponto. Você, pra perder gordura, precisa mostrar pro seu corpo de que você é capaz de guardar, de consumir calorias todos os dias. Então, pra você chegar naquele seu tão sonhado abdômen trincado, você vai lutar contra o seu organismo. Que vai querer de todas as formas que você entre em homeostase. Então, não adianta você fazer uma dieta de restrição calórica apenas e manter a mesma intensidade dos seus treinos, que vai chegar uma hora que o seu corpo vai fazendo assim, olha aí. Ele vai equilibrando. Gasto versus ingestão. Então, você tem que criar estratégias diferentes de dieta. Aumentar, às vezes, o estímulo de hipertrofia pra aumentar a sua taxa de metabolismo basal. Melhorar a condição do seu cardio e ter paciência. As pessoas dizem, Twin, eu nunca vi meu abdômen trincar. Eu já tive o abdômen chapado, mas eu nunca vi ele trincar. Eu acho que eu não tenho músculos abdominais. Não. É que você caiu por terra antes de vê-lo trincar. Você veio focado, perdeu barriga, perdeu os flancos, estava secando. Quando você estava num estágio X, você caiu por terra. E aí não dá tempo, não deu o tempo certo pra você trincar o abdômen. Ou você começa a flexibilizar demais, né? Aí já entra o chocolatinho, já entra o negocinho ali, já entra o negocinho ali. Você já não faz mais o cardio com a mesma intensidade, já não organiza a sua dieta mais com a mesma intensidade. Cara, para de pesar o alimento. Não, porque meu olho tá treinado agora. É. Só que quando você tá com fome, esse olho treinado te sacaneia. Sacaneia demais. Você ia falar, aqui tem 300, pode pesar, tem 350. E aí você começa a toda hora subestimar a sua dieta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.